Então pessoal, esse aqui é o vídeo demonstrativo da arminha de elástico RBG004, agora vamos dar uma olhada nela, sistema de disparo. No caso ela é toda feita em madeira de pinos, possui aproximadamente 30 cm de comprimento. No caso agora aqui eu vou estar mostrando o sistema de disparo dela. No caso ela é tiro a tiro, então é um tiro por vez. Ela possui essa pecinha móvel que é onde fica travado o elástico antes dele ser disparado. Então no caso pode ver, nessa posição aqui, ela seria como se ela tivesse engatilhado, como se tivesse um elástico. Quando aciona o gatilho, ele libera essa pecinha. Liberou, daí solta o elástico. Pode ver que o gatilho agora ficou travado. Daí para fazer o novo gatilhamento é só retornar a pecinha. Pode ver que vai liberar, liberou o gatilho. Apertando ele libera a pecinha, daí retorna, libera o gatilho. Então, vou mostrar o engatilhamento que é bem simples e fazer alguns disparos. O engatilhamento do elástico é bem simples. Prende ele aqui no bico e traz até a pecinha aqui atrás. Agora o elástico está preso. Vou tirar outra. E a outra. Agora vamos o sobrevivente. Então é isso. Quem tiver interesse, quiser estar adquirindo, pode estar acessando o blogue. feito de madeira.blogspot.com ou arminhasdeelástico.blogspot.com